A senhora defende o Estado mais forte, o Sistema Único de Saúde, uma educação de qualidade para todas as pessoas. Mas o Estado hoje vive uma crise fiscal muito séria. Se tudo der certo, a previsão do déficit é de 159 bilhões de reais. É um déficit gigantesco. Como a senhora pretende ter recursos para implementar essas medidas? Eu estou rindo, Ralf, porque a frase, se tudo der certo, é a frase do brasileiro. Primeiro, eu falei lá atrás, eu acredito que a gente tem que recompor a capacidade do Estado. Para mim, o eixo central disso é a reforma tributária. O Germano falou, é tirar dos ricos e dar aos pobres? Não, é cobrar dos ricos. É combater a sonegação. É tributar lucros e dividendos. É tributar grandes fortunas. É tributar heranças e permitir, por exemplo, que os Estados, porque heranças é um imposto afeito aos Estados, que compõem a sua capacidade de investimento. Então, eu não penso em governar o Brasil nesse estado de coisas. Eu penso em implementar medidas que, a curto prazo, possam implementar a arrecadação do Estado. Existe um outro debate que tem relação com isso. A gente se recompõe a partir da reforma tributária, mas existe também o debate sobre a capacidade, ou a capacidade de arrecadação do governo a partir da inatividade econômica. Quer dizer, é um governo que aprofunda a crise cotidianamente. Quando a gente debateu, ou quando debateram a Emenda Constitucional 95, o centro era o ajuste, certo? Mas a Emenda Constitucional 95, ela é anti-ajuste, porque ela é anti-desenvolvimento da atividade econômica. Portanto, se tu impedes o governo ou o Estado de investir em saúde, em educação, em segurança, tu impedes também que o governo arrecade mais a partir disso, gere empregos. Então, é preciso, na minha interpretação, pensar sobre um outro olhar. E aí E aí E aí